é tem uns que estão vindo a paraíba ainda que a gente enviou por transportadora que era muita coisa para trazer e um já chegar aqui vou desempacotar arrumar na mesinha para mostrar para vocês ó tem uns caixa aqui outras aqui para que eu mostro já abri tudinho e arrumar gente olha isso isso aqui é uma parte ainda eu acho que vou passar duas semanas abrindo olhando detalhe por detalhe ainda tem caixa para chegar também porque é muita coisinha linda isso aqui olha aqui ó cada detalhe olha isso fica cuscuz sério cada presente desse merece um vídeo à parte mas eu não consigo é muita coisa aqui são as cartinhas que eu leio uma por uma é um processo constante não estou pronta todo dia aprendo uma coisa nova evoluindo cada dia mais é um desafio acho que permaneço a mesma Juliette com vontade de lutar de me transformar a diferença que hoje eu tenho dinheiro fama e um monte de jogo para fazer vibra a preferida dos cactos eu vou mostrar aqui o bebê de um banho que agora ele tá quietinho no banho né meu amor cachorro eu não tô mais gritando eu não tô mais gritando banho eu tô agora bota um lacinho da copa botar um lacinho da copa cheiro hoje mãe amanhã tem jogo amanhã tem jogo já pega um lacinho da copa ai meu deus tô pronto para o jogo amanhã e não escola é boa não táית a 15 coisa mais linda meu deus tô a tomar de banho no show ex-lizar o cigar blockchain ped皆 pra copa ele vai botar no dia syl inani amanhã não gosta de foto eu me ponho a noiteavi Tchau, tchau.